Mano, acabei de ver um cara ali. Olha lá ainda, ó. Mano, essas balas aí, tudo de um tiro. Vai clipando tudo aí, Tati. Caramba, ele tá lá em cima lá, ó. Meu Deus, meu parceiro. Que isso, cara? Tá doido? Clipa também. Vambora, pra cima. Hoje é dia de clipadinha. Ah, mano. Bugue escroto. Vamos dar uma assadinha de uma fera. Aí fica molhendo, né, patrão? Fala no meio da aberta. Fala, família. Ah, mano. O cara tá em cima do telhado, meu parceiro. Porra. Quase dá pra mim, tropa. É verdade. Mano, o doente tá de carga extra, meu parceiro. Porra. Deixa essa arma aí, cara. Caramba, 144, tropa. Para de ruxar. Daê, boteco. Eu sou o melhor. Mais um carinha pra ir, mas eu acho que eu vou descer, viu, tropa. Acabei de ver um cara ali, tropa. Olha lá, olha lá. Mano, essas balas aí, tudo de um tiro. Vai clipando tudo aí, Tati. Meu Deus do céu. Tô estragando o velório, tropa. Olha o dronezinho aqui. Deixa eu ver qual vai ser. Tem alguém nesse drone? Ó, ó. Tem um carinha aqui, tropa. Caramba, ele tá lá em cima, lá, ó. Meu Deus, meu parceiro. Nossa. Aí, aqui em cima, eu já fiz um bug engraçadão, rapaziada. Virou até um meme na época, mano. Eu entrei meio que no triângulo aqui, tá ligado? Vou tentar fazer aqui, só deixa eu lutear esse cara. Beleza, lutei. Aí, se liga aqui, rapaziada, ó. Tu pega aqui, pá. Aí, tu bota a parada meio que aqui, assim. Aí, ó, tu vem, tu agacha. Aí, tu entra meio que dentro do bagulho aqui, tá ligado? E, tipo, tu consegue atirar nos caras do lado de fora, tá ligado, mano? Só que os caras não conseguem te atirar, ó. Tu pega, tu estoura esse gelo. O pessoal não vê que tu tá aqui dentro. E tu consegue atirar nos caras do lado de fora, tá ligado? Ladrão! Calma aí, Tom. O que é que não tá pegando? Papo. Falei que não tinha ninguém do nada, Brotão, a fera. Vocês viram, rapaziada? Fazer o teste drive. Papo, o pessoal aí, mano, que era lá da roxinha, tá ligado? Eu sei que às vezes vocês devem ter ficado meio pá, porque no chat do YouTube é mais rápido. O pessoal fala um pouco. Mas relaxa, viu, mano Sempre que der pra ver, com certeza eu vou ver, mano Ó Igual eu vi esse cara aqui, ó Ah, tá de sacanagem, você é muito boteco, patrão Toma Ah, bugou meu mulador Ah, mano, que isso, cara Um peitinho boa Ixi Morreu um cara ali, velho Mulador bugou, mano, na hora que o cara tava na tiro É, Bruna Atirando o cara errado, hein, Bruna Certamente que sim O cara Deve ser solucionado nele, tá Vou roxar aqui, filho Caramba, clipe essa bala aí, filho É na cara Mano, tem mais um cara aqui nas costas, porque tava atirando em mim, velho Eu não sei de onde que ele... Olha ele pulando, ó Ai, tomou um capão, tropa Morreu Um cara ali, um cara ali, um cara ali Ave Maria, mano Boneco bugado do canco, velho Dei peito nesse cara, hein, velho Dei uns peitinhos nele, hein, tropa Que isso, cara Tá duro, duro Clipa também Vambora, pra cima Hoje é dia de clipadinha, filho Olha o pau, tá quebrando ali, tropa Como é que eu vejo esse cara, eu não sei Mas eu vi Outro cara aqui, aqui em cima, tropa Vou dominar aqui na safe Vamos ver se esse cara vai ter tudo que vem, tropa Olha lá, ó Tem um cara em cima da casa, tropa Eu sei que tem um cara em cima da casa ainda Esse cara do Guaritei tá enchendo o saco pra trás Toma, agora falta matar o cara em cima da casa, tropa Vou botar o Kenga agora, provavelmente Mano, tem um cara em cima da casa ainda, tropa Tô ficando maluco, velho Não, ou é ele ou... Acho que não, hein Não sei, não Esse cara aí já era, hein, tropa Você tá com regis? Jamais, irmão O que regis, o que, rapaz? Aqui é pura habilidade Mano, eu acho que esse cara aí já era, tropa Acho que deve ter um cara pra cá, tá ligado? Que era pra onde o maluco da Guaritei tava atirando Até agora eu não vi nada, irmão Vai lá, o cara morre eliminado A última kill Não, 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 não Que isso aí, cara Com respeito, irmão O cara tá com zero respeito mesmo, tropa Olha lá Fazer umas grenadinhas no pé dele Pra dar uma assustada, tá ligado? Primeira, quem acredita no CB aí Já vai mandando eu, eu, eu Deixa o likezão aí Tá com uma aqui também Tá com um dano, já que eu tô atacando tudo mesmo, né, mano Fica com a mãe pra ver esse aqui, rapaz Agora pegou Agora é ruchadão no crampo Opa Olha o pezinho, ó Qual bota? Da direita ou da esquerda? Vou nadar da esquerda Ai, calica Tá no franzeiro apelão Apeloto Tamo junto Deixa o like aí, rapaziada Essa partida mereceu 60k de like Então no 3 Quero ver geral Deixa um like aí, hein 1, 2, 3 Deixa o like insano Rumo ao mestre, hein, doidão Vambora Transcrição e Legendas por Quintena Coelho